Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você vai resolver esse problema, por assim dizer, que é quando você está utilizando e você tem uma mensagem dizendo que a miniatura é muito grande ou a imagem que você quer utilizar ela é muito grande. Isso se aplica em vários sites, geralmente para miniatura, ou seja, aquela imagem que você vai utilizar como referência para o seu vídeo ou a imagem da miniatura, isso se aplica em vários sites e eles podem ter restrições, tanto em tamanho, quando a gente está falando de dimensão ou como aqui é o caso do YouTube, a restrição do tamanho está relacionado a imagem ter mais de 2 MB. Então eu vou mostrar como você resolve isso sem necessidade de baixar nenhum programa para quem utiliza, por exemplo, o Windows. Então aqui no caso do YouTube especificamente, ele gera algumas imagens com base no seu vídeo, mas vamos supor que você tirou uma foto específica e é a foto que você quer, que quando a pessoa veja às vezes o seu vídeo em uma pesquisa, é a principal. Então vamos lá, só mostrando o erro, se eu venho aqui, eu escolho a imagem original aqui que eu estou tentando e vou abrir, aí retorna esse erro. A questão do erro, e daí vamos ver aqui o que está acontecendo. Ali já está falando que é mais de 2 MB, mas se eu venho aqui nessa imagem, pode ver que está dizendo que ela tem ali embaixo em tamanho, e nesse caso tamanho referente a 1 MB, ela tem 2.13 MB, então está excedendo um pouquinho, mas já é o suficiente para dar erro. O tamanho, nesse caso, não tem relação com dimensão, que está dizendo aqui que essa imagem tem 4.032 por 3.024. Então, é uma imagem grande em dimensão e, consequentemente, também vai ter, digamos assim, na questão de tamanho de MB, um valor alto que excede ali. O que a gente vai fazer é justamente reduzir a dimensão dessa imagem e vai salvar ela novamente num tamanho menor. Só que, digamos assim, a alteração que vai ter na qualidade é pouca, tá? A gente vai diminuir ela de forma proporcional. Vamos lá, o que você vai precisar? Vem aqui no painel e você vai procurar pelo programa Paint, que já tem no Windows. Se você subir onde está, você já vai e clica direto, como está o ícone aqui. Se não tiver ali, se você não costuma utilizar, tem que entrar em acessórios e tudo mais, só digitar aqui, ó, P-A-I-N-T, tá? Primeiro aqui da lista, Paint. Abrir o programa, você vai vir aqui nesse iconezinho, abre. Não está aparecendo aí, mas é aqui no cantinho, tá? Clica na setinha e vai clicar na opção abrir e você vai procurar essa imagem. A imagem original é essa daqui, que eu estou tentando mandar para lá, mas por causa do tamanho não está dando certo. Olha quando ela abre aqui o tamanho da imagem, cara. Aí, para visualizar ela aqui, você precisa vir aqui no cantinho do programa e reduzir aqui pela lupa. Vamos deixar em 25%. Aqui no programa, o que a gente vai fazer? Vai fazer isso daqui, ó, clicar na opção redimensionar. A gente vai diminuir o tamanho, ou seja, as dimensões dela, para que ao salvar ela, ela vai ter um tamanho menor em megabytes também. Isso pode ser feito por porcentagem ou por pixel. Tá ok? Aqui se é pixel, vai mostrar a dimensão e você pode alterar. E a porcentagem. Lembre-se que aqui, na hora de fazer essa redução, tem que estar selecionado isso daqui, ó, manter a taxa de proporção. Se não estiver, já vou mostrar o que acontece, se eu digitar, por exemplo, aqui 30% e não mexer na outra condição, ele vai distorcer a imagem, tá vendo? É tipo, nesse caso aqui, ele encolheu na largura da imagem. Vamos voltar aqui. Então, lembre-se de deixar assinalado. Agora aqui, como está passando, digamos assim, só um pouco do que seria aceitável. A gente tem 2.3 e no máximo poderia ser 2. Então, você colocando aqui, por exemplo, 80, que equivale a 80%, ele já deu uma redução na imagem, ele reduziu de forma proporcional. Em termos de qualidade, a gente não consegue perceber o quanto isso foi reduzido, porque foi uma redução muito pequena. Você vai voltar aqui, vai clicar na setinha e vai escolher a opção salvar como. E vem aqui e escolhe JPEG. Agora aqui, vamos salvar essa imagem na mesma pasta, do lado dessa daqui. E vamos salvar. Agora eu vou lá na pasta. E agora essa daqui é a que eu acabei de salvar. Essa tinha a original 2.13 e essa agora com as novas dimensões que ela tem, ela tem 1.93. Agora eu vou voltar aqui no YouTube. Vou clicar aqui para fazer o upload da miniatura. e vou selecionar ela, está vendo? Original 2.13, essa daqui 1.93. E está lá a minha imagem. Ok? Aí demora um pouquinho para ela aparecer aqui, mas enfim, se ela já apareceu aqui, está tudo certo. Então, basicamente é isso que você precisa fazer. Então, não necessariamente isso acontece só no YouTube. Acontece em outros locais e pode haver dois tipos de restrição. Restrição no tamanho, quando está falando de megabytes, e restrição no tamanho de dimensão. Mas um está ligado ao outro. Se eu diminuo as dimensões da imagem, eu também diminuo a quantidade de megabytes. De certo modo, digamos assim, que a gente estaria perdendo qualidade na resolução da imagem. Ela fica um pouco mais leve no aspecto de tamanho. Ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E aí E aí E aí E aí E aí